É um pouco irônico falarmos em dia livre de impostos, porque, obviamente, não ficaremos livres deles depois desta sessão solene. Apenas chamaremos a atenção da sociedade brasileira de que, até o final desse mês de maio, trabalhamos única e exclusivamente para pagar os custos do Estado, municípios, Estados e União. E, simbolicamente, daqui para frente estaríamos trabalhando para nós. Mas, assim como disse Benjamin Franklin, só repito aqui, há apenas duas coisas certas na vida, a morte e os impostos. Hoje, de poder público funcionando no Brasil, é graças ao empreendedor, é graças a quem produz, é graças ao trabalhador brasileiro. Não existe um centavo de dinheiro público que entre nos caixas da União e pague os confortos de suas excelências que não tenha sido gerado por quem trabalha no nosso Brasil.